Neste caos madalenense, vamos contar um fato acontecido com o nosso amigo Mazinho do Sossego nos anos 90, quando nós tínhamos um ônibus que fazia a linha Sossego do Imbé, cidade de Santa Maria Madalena. Essa viagem era feita toda quinta-feira. O ônibus chegava na cidade às dez da manhã e retornava às quatro da tarde. E o pessoal, por falta de outras conduções, utilizava o ônibus para fazer transporte de animais. Cabritos, porcos, marrecos, patos, galinha, o que fosse preciso, o pessoal trazia no ônibus. Isso gerou uma série de denúncias e o dono do ônibus foi obrigado a proibir o transporte desse tipo de animal no coletivo. Mas o nosso amigo Mazinho, ele tinha uma promessa com o nosso ex-prefeito Artur Garcia, que era de trazer um cabrito para o nosso prefeito. E ele arrumou uma grande bolsa dessas tipo mala de viagem internacional, com o primo dele lá no Sossego, colocou umas roupas dentro da mala, acomodou o cabrito e partiu para Madalena. Aconteceu que o ônibus, quando passava pela vila de Santo Antônio do Imbé, terceiro distrito, o ônibus quebrou. Tiveram que buscar socorro em Conceição de Macabu. Conclusão. O ônibus só chegou a Santa Maria Madalena já por volta das quatro da tarde, praticamente no horário que teria de retornar. O Mazinho chegou na praça, pegou o táxi com seu erli da Silveira Machado e arrumou para a casa do prefeito Artur Garcia, no bairro Largo do Machado. Lá chegando, deixou a mala na varanda, deu a volta por trás, ele amigo da casa, já entrou pela porta da cozinha, perguntando a dona Terezinha, esposa do Artur, pelo prefeito. E ela disse que o Artur ainda não havia chegado. E ele então explicou a ela do que ele havia feito, trazendo cabrito para o Artur. Ela perguntou, mas você trouxe como? Se não pode trazer no ônibus. Ele foi e explicou. Eu arrumei uma mala bem grande, acomodei umas roupas e coloquei o cabrito dentro. Só que o ônibus quebrou lá em Santo Antônio do Imbé. Dona Terezinha, imediatamente, antes mesmo de repreender o Mazinho pela forma com que ele havia trazido o cabrito, pediu ao seu filho, o Arturzinho, que corresse à varanda para abrir a mala, já dizendo, certamente o cabrito já morreu, porque desde cedo numa mala, coitado do bicho. E Arturzinho corre lá, abre a mala e grita, mamãe, o cabrito está de dentes arreganhados. No que a Dona Terezinha volta a repreender o Mazinho, dizendo, Ah, Mazinho, olha bem o que você fez. Você com essa falta de juízo, olha o castigo a que você submeteu o cabrito. O bicho morreu sem ar. O Arturzinho, ouvindo essa repreensão da sua mãe ao Mazinho, ele grita lá da varanda, Não, mamãe, ele não morreu, não. Certamente ele está rindo por não ter pago a passagem.